Fala galera, bom, hoje eu vou explicar para vocês como descobrir se a versão do sistema operacional de vocês é de 32 bits ou de 64 bits. Primeiro só abrir o blog aqui. Bom, para quem, o que é que esses números quer dizer, 32 e 64? Esses números correspondem à arquitetura do processador da máquina. Como essas informações serão processadas? Qual a diferença entre 32 e 64 bits? Talvez, certamente, a grande diferença em termos de memória. Porque o de 32 bits, ele suporta até 3 GB de memória RAM. O de 64 é a partir de 3 até TB de memória. A capacidade é bem maior. Tanto a gente vê isso em programas mais pesados, que puxam um pouco mais da máquina. Se vocês observarem, vocês só acham que vai ser de 64 bits. Justamente por ser um programa pesado e que requer um pouco mais da máquina. Mas aí também, você pode conhecer, ou você pode ter um computador, que você tem um Windows, e você sabe que seu Windows é de 32 bits, e você tem 4 GB de memória RAM. Assim, você tem 4 GB de memória RAM fisicamente. Logicamente, você não tem, porque o sistema de 32 bits, ele não reconhece o 4 GB de memória RAM totalmente. Ele sempre vai mostrar 3 vírgula alguma fração. Ele não reconhece os 4 GB, e ele não faz uso desses 4 GB na sua totalidade. Então, assim, você tem 4 GB fisicamente. Logicamente, você não tem. Como descobrir se o seu sistema é 32 ou 64 bits? Para quem ainda utiliza o Windows XP, é 32 bits. Por quê? Porque não existe o Windows XP em português na versão de 64 bits. Só tem 32 bits. Então, quem utiliza o Windows XP, em idioma português, é 32 bits. Para quem utiliza o Windows 7, é muito simples, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês na videoaula. Tem duas opções. Você pode vir aqui em iniciar, computador com o botão esquerdo do mouse, e clicar em propriedades, ou pressionar a tecla da janelinha do Windows, mais pause break, que também vai abrir essa tela. Aqui são informações do sistema, da sua máquina. E você vem aqui, o sistema tem tipo de sistema, sistema operacional de 32 bits, que é o que eu estou aqui nessa máquina. Então, aqui tem mais informação de processador, memória, enfim, tem uma série de informações aqui do sistema. Então, para como você descobrir é isso, a dica de hoje era essa. Acessem, cadê? Portal Webtech.blogspot.com.br Curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal. E é isso aí, valeu, até a próxima.